O mercado de co-working cresceu 97% no Brasil no primeiro trimestre deste ano e esse levantamento que foi feito por uma empresa especializada nos espaços coletivos para trabalho aponta aumento na busca por esses locais, mas no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não. Rafaela Cascardo traz os detalhes para a gente ao vivo sobre esse assunto. Oi, Rafaela. Oi, Roberta. Uma nova forma do brasileiro trabalhar, ainda mais depois da pandemia, depois do arrefecimento da pandemia de Covid-19. O resultado aqui no Brasil foi acima da média global, que foi de um aumento de 93% e, no Brasil, a procura por esses espaços aumentou 97% nos três primeiros meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Esse levantamento da International Workplace Group aponta que são mais de 1.600 co-working no Brasil, a maioria em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Eu falo ao vivo de um desses espaços no centro da capital fluminense, então dá para perceber que eu estou falando aqui de um espaço ao ar livre, muito agradável e esse é um dos motivos pelo qual muitas empresas têm também escolhido fazer essa troca. Para a gente ter uma ideia, a demanda pelas salas de reunião no Brasil, por exemplo, registrou 216% de crescimento entre janeiro e março deste ano. Além do Brasil, o Reino Unido e a Espanha também tiveram um crescimento significativo. O maior aumento foi registrado no Reino Unido, 300% de alta e a Espanha ficou em segundo lugar, 123% de crescimento. Isso porque depois do arrefecimento da pandemia de Covid-19, muitas empresas decidiram adotar o modelo híbrido e aí o co-working caiu como uma luva realmente. Eu conversei até com um dos frequentadores aqui desse espaço que me disse que depois que a empresa dele adotou aqui fazer reuniões aqui nesse espaço, usar mesmo esse espaço no dia a dia, houve uma economia de 50%, porque a empresa não precisa mais se preocupar com a limpeza, com computador, conta de luz, enfim, com um cafezinho, toda a estrutura necessária para o dia a dia de uma empresa. E o levantamento mostrou justamente isso também, que esse sistema pode economizar cerca de 11 mil dólares por funcionário por ano para as empresas. Então é benéfico para todo mundo, para as empresas e para o funcionário também que tem esse espaço aqui super agradável para trabalhar. Eu volto com vocês. Obrigado, Rafael. Não tinha ideia desse percentual, 50% no caso desse senhor aí, é uma ótima economia. Obrigado, Rafael, por suas informações.